Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje nós estamos falando sobre Uber Eats Então já falei da minha primeira experiência como Uber, como vocês vão fazer para se cadastrar como motorista Uber Eats e agora vamos falar sobre o terceiro ponto O terceiro ponto é quanto ganha o Uber Eats Primeiro cenário de bike, pelo que eu estava pesquisando aqui com o pessoal O cara aí de bike que está fazendo das 6 da tarde até umas 10, 11 horas da noite que é onde tem a janta, tem o horário do almoço também mas eu estou falando no caso de você fazer um complemento de renda supondo que você já tem um trabalho Então a galera falou que ganha de 30 a 50 reais É uma média, esse número não é absoluto Você pode ganhar menos e você pode ter uma sorte, ter um bom dia e ganhar mais Mas você de bike vai ganhar entre 30 e 50 reais Supondo que você faça Uber Eats 20 dias no mês a 50 reais, você vai tirar mais ou menos uns mil reais Tá bom? Pô, o investimento de bike é bem baratinho bastante gente já tem a bicicleta, entendeu? Acho que uma bike maneira aí vai estar custando entre 500 e 800 reais Pode fazer ela em 10, 12 vezes Ou se você já tem uma bike, bicho Vai com a tua bike mesmo, entendeu? Você vai precisar de um smartphone, é lógico Vamos chamar pelo aplicativo da Uber E um plano de dados, beleza? Talvez você precise comprar uma bag Não precisa ser a bag da Uber Mas esse vai ser o seu investimento, esse vai ser o seu ganho Segundo caso Motoquinha Você que faz Uber Eats de moto Os ganhos são entre 50 e 80 reais Das 6 da tarde, 5 e pouco Até umas 10 e pouco, 11 horas da noite Que é o horário da agenda Então você vai ganhar entre 50 e 80 reais Vamos fazer uma conta de padeiro aqui Que você ganha 70 reais aí Em 20 dias você vai tirar aí uns 1.400, 1.500 reais Você vai gastar uns 200, 300 de gasolina aí Entendeu? Não sei se vai gastar tudo isso Ou você vai tirar aí seus 1.200, 1.300 limpo Beleza? Eu acho bem bom de moto Vale a pena pesado Lembrando que os melhores dias para fazer isso É quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo Segunda, terça e quarta Dá? Dá também Assim como o Uber X também dá Mas esses dias são melhores A galera quer fazer alguma coisa diferente Quer pedir um negócio legal Vai pedir Uber Eats Então, para vocês se cadastrarem Tenha o meu link aí Para você que nunca pediu Uber Eats Eu vou deixar meu código de desconto aí também para vocês Então é isso aí, Piazada Tão inseguro? Vale a pena ou não? Cara, faz uma experiência Você aí às vezes já é motoboy de dia Quer fazer um extra Você não é obrigado a fazer Uber Eats todo dia Você fica online no aplicativo Quando você quiser E vai lá e faz um extra, entendeu? Tá precisando fazer um corre, uma graninha? Fica online lá Faz lá seus 50, 80, 100 reais Entendeu, Piazada? Tudo de bom Leva seu dinheirinho honesto para casa Paga suas continhas Paga seu aluguel Leva sustento para sua família Beleza, Piazada? Então é isso aí Uber Eats Eu estou cadastrado Eu sou o Uber X Eu estou cadastrado como Uber Eats Não fiz nenhuma coleta Ainda nenhuma entrega Porque eles dão prioridade Para as bikes e para as motos Se um dia eu fizer aí Vou fazer um vídeo para vocês Contando a minha experiência Beleza, Piazada? Tudo de bom para vocês Eu sou o Uber Eats Eu sou o Uber Eats